Então Beatriz Quimpavita, no ano de 1704, fez reerguer Banza Congo das Cinzas, tal qual uma fénix renascida, uma fénix renascida das cinzas, com a população do Congo unida contra a guerra civil, contra as desavenças entre congueses. Não obstante a guerra continuar ao sabor dos interesses dos senhores do Congo, mas ela realmente pôde mobilizar toda aquela gente para reerguer Banza Congo. Beatriz Quimpavita sabia mobilizar o povo. Eu estou-me a reportar aos relatórios dos Capuchinhos, sobretudo da Galo e também do seu superior, do Lourenço da Luca, já numa última fase, vamos lá chegar, e até ao Lourenço da Luca que nos dá uma informação, mas isto depois é prolongado depois da morte de Quimpavita, porque o Banza Congo com Quimpavita dura dois anos, até 1706. Vamos lá ver como. Há uma informação do Lourenço da Luca, mas que eu acho que depois é prolongada, pela própria tradição oral, daí em diante, é que ela dizia aos seus seguidores, ao seu povo, digamos assim, que à sexta-feira ela tinha que morrer, ela tinha por hábito morrer à sexta-feira. E à sexta-feira ela morria porquê? Porque ia ao céu, ia ao céu falar com Deus, sear com Deus, e regressava ao sábado, ao sábado ressuscitava, e reencontrava-se com todo o seu povo. Ela apelava, nós já sabemos, já falei no episódio anterior, que daqui em diante, portanto, há toda uma guerra santa, e todo um espalhar de guerra santa levada por diante pelo Quibenga, que se fez coroar no Tótila, e também pelos seus seguidores, porque, entretanto, Beatriz Kipavita vai criar uma ordem hierárquica e herática através da criação de insígnias. Ela já usava um traje verde, ostentando uma coroa antonina, que, aliás, o da Galo, aquela imagem muito conhecida dela, que é praticamente a única que lhe é contemporânea, as outras são imaginárias e posteriores, mas praticamente a única que lhe é contemporânea é desenhada pelo próprio da Galo, em que ela aparece estida de verde e com uma coroa. Ao que parece, ela terá improvisado, ou terá instituído, outras coroas, que, sobretudo os homens, ela era a única mulher que usava uma coroa dourada, porque quer homens mais jovens, quer as mulheres utilizavam coroas de ramos de ensandeira, ou de santa, que é a figueira sagrada. E também cria uma série de anjos, que ela designa por anjos, que, no fundo, são jovens acólitos, que vão espalhar a fé pelo território Congo, ao mesmo tempo que se espalha também a Guerra Santa. Agora, temos é que pensar como é que os senhores do Congo, os tais senhores da guerra, reagiram ao fenómeno Kimpavita e ao espalhar da dita Guerra Santa. Muito mal. Muito mal. Nem o D. Pedro IV Água Rosada, que estava na tal fortificação de Evolulo, a um dia de marcha apenas de Banza Congo. Nem outros, porque a dona Ana de Leão, de que eu já falei, que era a tia do Quibenga. Mas também o príncipe do Soio, que nesta altura já era D. António II Barreto, assim como o príncipe de Mbamba. Todos eles se unem para conseguirem travar e, eventualmente, até suprimir este movimento antonino à volta de Beatriz Kimpavita. Passam-se estes dois anos onde Banza Congo prospera, mas esta aliança do Congo, ao qual, evidentemente, os capuchinhos vão aderir e, muito secundariamente, também os governadores portugueses de Luanda, também. Eu agora recorro a uma informação que me vem da ficção. Um livro que eu tenho falado aqui muito, falo mais uma vez, O Misericórdia para o Reino do Congo, de Henrique Abranjo. Abranjo ficciona um aspecto que me parece que é verusível, que é crível, que é que esta aliança do Pedro Água Rosada, da Dona Ana de Leão, do Duque de Mbamba, do Príncipe do Soio, eles têm, entretanto, eles introduzem espiões dentro de Banza Congo. E esses espiões, dentro de Banza Congo, vão espalhar um boato, mojimbo, mojimbo. Então, qual é o mojimbo? Quer dizer, entretanto, eu espalho esse mojimbo pela população e a população começa a falar no seu disque-disque, no seu coribote, etc. Começam a dizer, ah, o que benga está-se a coroar no Tótila, mas para que seja coroado no Tótila, ele precisa ou da coroa do rei do Congo, que entretanto desapareceu com a Batalha da Mojimbo, eu já falei no episódio sobre isso, ou então, precisa também de uma bula-papal onde o Papa Urbano VIII legitimava os reis do Congo. E então corre também, o mojimbo, onde é que estará essa bula-papal? Corre o mojimbo de que quem tem a bula-papal é o Dom João II lá em Bula, lá no Norte. Mas a Quimpa Vita resolve falar ao povo. Fala ao povo e diz, não, não é o rei Dom João II de 11 anos de tuba que tem a a bula-papal. Quem tem a bula-papal sou eu, eu, Beatriz Quimpa Vita. Só que deixei em suco quando estive a falar com o padre Bernardo da Galo. Mas eu posso ir buscar a croa, diz ela ao seu povo, eu posso ir buscar a croa. E para isso vou ter que morrer à sexta-feira como faço sempre, não é? Só que desta vez não dá para ressuscitar aos sábados. Vou ter que estar mais alguns dias morta a falar com Deus e trago-vos a bula-papal lá no sul. E de facto, o povo aceitou. A Beatriz Quimpa Vita saiu com os seus anjos da guarda, aliás, com um Deus só, com o São João e também com a velha futa-fumaria, saíram e estão uns dias fora. Simplesmente, passados uns dias, coisa de uma semana, descobre-se que, infelizmente, a Beatriz Quimpa Vita não foi nem ao céu nem ao suco. Ela estava numa floresta a poucos passos de Banzacongo, a poucos passos até de Evolulo. E é descoberta por quem? É descoberta por um conjunto de emissários da Dona Ana de Leão, do Duque de Mbamba e também do Príncipe do Soio que vão, esses emissários, iam a caminho de Montevolulo para se encontrar com o rio Dom Pedro IV Água Rosada e vão encontrar nessa mata perto de Banzacongo quer o acólito de São João quer a Beatriz Quimpa Vita que estava a dar de mamar a um bebê. Música Música É, quer dizer, afinal, a Betis e a Quimpa Vita pregava a castidade. Afinal, ela cometeu um bocado da carne com o São João e tem um bebê. Então, elas perguntam primeiro ao São João, olha lá, tu não és o João de Barros? Sou. Então, e quem é aquela que ali está? E diz o João de Barros. Aquela é a Santo António. E dizem estes emissários da Aliança, do Príncipe do Soho e mais da Dona Ana Leão, mais do outro irmão, o Santo António a dar de mamar a uma criança. Atenção, a Quimpa Vita ainda tenta defender-se com o milagre de Santo António de Lisboa e Pádua, porque o milagre de Santo António, realmente, o Santo António, pouco antes de morrer, apareceu-lhe o Menino Jus, e por isso é que ela é representada muitas vezes com o Menino Jus ao colo, não é? Como, aliás, já depois dela morrer, também vai aparecer aqui uma imagem, ainda aparece a Quimpa Vita com o Menino Jus ao colo, igualzinho, ou quase igualzinho, ao Santo António de Lisboa e Pádua. Mas estes emissários do Duque Mbamba, da velha Rainha Ana Leão, e também do próprio Pedro IV, a Água Rosada, não acreditam nisso, e do Príncipe do Soio, não acreditam nisso. E até apontam para o seu jeito, então como é? Como é que o Santo António faz filhos? Fez contigo, com certeza, não é? Pois então vão presos para Monte Volulo, em Monte Volulo está lá o padre Bernardo da Gal, Bernardo da Gal ainda chama ao seu superior de Luanda, o Lorenzo da Luca, mas eles dizem para que toda a gente lá em Monte Volulo, começando do próprio Dom Pedro IV, a Água Rosada, querem a queimar como bruxa, não é? Só que os capuchinhos não têm ali um santo ofício, teriam que pedir autorização ao Papa para fazer um santo ofício e proceder a um hotefé. Então eles escrevem para o Papa, mas antecipam o santo ofício, portanto, queimando viva Beatriz Quimpa Vita e também o São João, ou João de Barros. Embora escrevendo ao Papa, dizendo sua santidade, perdoai-nos, mas nós não tínhamos aqui um santo ofício e tínhamos que ser nós a tomar esta decisão. Pedro IV, a Água Rosada, ordena, então, que não só que sejam queimados, como também cada um dos seus súbditos levasse um pedaço de madeira para atiçar a fogueira, o fogo castigador daqueles feiticeiros. Agora tenho a certeza que a decisão de queimar essa bruxa vai ter um fim feliz. Quimpa Vita, um fuíde! Amanhã mesmo vou mandar queimar de novo e reduzir a cinzas o que tem assombrado nesses dois para que não possa ser utilizado como eventual relíquia. Por agora estão todos convidados para a celebração desta noite. E assim, Beatriz Quimpa Vita, no ano de 1706, é reduzida a cinzas em Montevo Lulo, quer ela, quer o seu acólito e amante, João de Barros. Mas Banza Congo continua. Banza Congo continua liderada pelo Quibenga e a Guerra Santa prossegue durante os três anos subsequentes. E durante esses três anos subsequentes, em Banza Congo aparecem as cinzas. Diz-se que aparecem as cinzas da Quimpa Vita e do São João. E além de aparecerem as cinzas, também aparecem as forças imagens deles em cima das árvores. Além de pessoas que aparecem, homens e mulheres duplos, nesses três anos e até depois, a dizerem que são duplos dos que são a Quimpa Vita, que são o Santo António. Quimpa Vita e do São João. A Guerra Santa continua, mas tem fim no dia 15 de fevereiro de 1709, quando os antoninos, seguindo o Quibenga, são derrotados pelo rei Dom Pedro IV da Água Rosada e pelos seus aliados. Entre eles, agora aqui sim, entre eles, aqui aparecem realmente alguns soldados portugueses vindos de Luanda. É verdade. O Quibenga é morto, é esquartejado e, a partir daqui, termina a dita da Guerra Santa. O rei Dom Pedro IV da Água Rosada entra em Banza Congo e é reconhecido por todos. Até, inclusive, o Dom João II lá de Bula chega a ir a Banza Congo, reconhecê-lo como o grande tótila do Congo, legitimado pelos capuchinhos. Os portugueses fazem uma aliança com ele, mas não são. Não há aqui uma colonização portuguesa mais uma vez. Ela só virá no século XIX, veremos depois, também com um descendente da Água Rosada, e um pormenor importante a assinalar. O príncipe do soio, Dom António II Barreto, apoia o Dom Pedro IV da Água Rosada como tótila, mas põe sempre uma condição. É que os holandeses nunca saiam de Boma, nem nunca saiam do Porto do Pinta para embracar os cravos para o Novo Mundo. E que os portugueses nunca tomem o soio nem o pinda. De facto, os portugueses só viriam a tomar o soio e o pinda, assim como a própria Banza Congo, em meados do século XIX, entre a década de 1850 e, sobretudo, em 1860. Mas isso ficará para outra ocasião. Quanto à memória de Beatriz Campavita, ela prevaleceu. Prevaleceu na tradição oral Congo e inspiraria a criação de outras igrejas, de igrejas Congo, sobretudo no final do século XIX e na viagem para o século XX, já em pleno colonialismo. Destaca-se, evidentemente, o quimbanguismo e o tocoísmo. Mas isso também ficará para outros nossos encontros. Málimos e o queinha de Beatriz Campava legenda, Málimos e o queinha de Beatriz Campava legenda. Málimos e o queinha de Beatriz Campava legenda, Amém.